Essa é a forma da sobrevivência, minha favela tá de luto Tá destacada em um mundo que erra, não serve de nada Dobramos, ensinando, até paramos com troca de pala, hein Essa verdade não para, ele nos chama chorando E temos a mexa, tem Os conselhos não adiantaram de nada Agora o destino é fala, velho acesa da sala Joelho dobrado, rezando por sua alma Tá sempre enxatado de lágrima, esposo e filho Pra aguentar essa barra, hein Alcançam tantas pesadas de casa, é, não sabe viver desse karma Ainda temos iludidos, ela é gente, o porte de arma, não sabe de nada Para o tiro de borracha, não apaga o efeito da granada Voando pelos ares, inocência Criança assassinada, lembrou da série do quadro Ela só tinha três anos, não sabia de nada A parteira cobertava, justiçada, sendo feita População revoltada, hoje uma feira, malgrança feita População é finicada, ha Tem como a favela viver Se todo santo dia, sangue de nós sempre escorre nas calçadas Mãe com filho, botou no braço, indignada De viver nesse karma, nesse karma Favela vive como Se todo dia